A família real britânica divulgou o primeiro quadro oficial do rei Charles III. A pintura é a primeira desde a coroação que aconteceu há quase um ano. No braço direito do rei é uma borboleta, chamou a atenção. Deixa eu ver, braço direito, uma borboleta, ah, me parece que bem ali sobre os ombros, né? De acordo com o artista, o animal simboliza a evolução do monarca ao longo dos últimos anos. Está em detalhes sobre os ombros direito do rei Charles III, a primeira pintura oficial divulgada e com a participação do monarca.